E a favela tá sinistra, as voadas quebradas tá escassa Ainda lembro como hoje, o futebol das molecada E alguns tempos se passando, é umas coisas que é difícil entender Uns falava que ia trampar bem, e os outros só pensando em vender Às vezes fico pensando como deve tá sua coroa Pensando que te teve numa boa, e hoje só reza pensando em você A tristeza é insuportável perder um parceiro que sempre zoava Quando saía sua mãe brigava, e hoje na rua é difícil te ver Eu já parei pra pensar o tanto de parceiro que eu já perdi Porque hoje já não está mais aqui, porque nunca teve um final feliz Eu não quero passar uma visão, eu só quero entender o porquê dessa vida Pariu-se a fundo na vida bandido, esquecendo que um dia já teve família Pô menor, pisa no break, deixa essa coroa fazer seu futuro Ela conhece a maldade do mundo, de passo em passo ela vai te ensinar O menor pisa no break, deixa essa coroa fazer seu futuro Ela conhece a maldade do mundo, de passo em passo ela vai te ensinar Dá 21 no beat, pega a fita menor Aí menor, deixa eu te dar um papo mano Segue no caminho estreito, porque ele vai te conduzir a salvação, tá ligado? O crime é só ilusão, segue da noite Eu honro minha favela é desde criança, muita fé que tudo alcança Quando eu vejo a favela sorrir, dá vontade até de chorar Peço pra Deus pelas crianças, que tem uma vida longa Ensina a viver seu caminho, porque o do mal só faz a mãe chorar E aqui na favela tem muita criança, que tem fé e esperança Vale o sonho em virar MC, favelinha parar de chorar Comprar uma casa, pagar umas contas, jamais pensa só na fama Só quem viu a favela sorrir, jamais quer ver a favela chorar Só quem viu a favela sorrir, jamais quer ver a favela chorar Tá ligado, é o vitinho no bico Desde pivete, eu sou coerinha, já tô ligado quem está comigo Falta de opção, aceitou o microfone E me falaram que eu ia ser bandida A favela sinistra, vários pensamentos Escola falhou e a rua educa As menorzadas estão se perdendo O que é dinheiro passa e o crime recuta É tudo diferente pro lado de cá Bate uma fome, a panela vazia Plantado na boca, paciço sem calma Vai de emoção e outros precisa Minha família tá firme e forte E já pensou se for certinamente Toma cuidado, mundão da capote Vários irmão que não tá mais presente Toma cuidado, mundão da capote Vários irmão que não tá mais presente É o vitinho no bide Quero o vidro pegar Quero o vidro pegar